Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar o recurso Formatação Condicional de Escala de Cores. Tá bom? Vou mostrar também como utilizar o recurso Fórmula, o item Fórmula, dentro da escala de cores. Tá bom? Eu vou personalizar e mostrar também esse recurso. Para isso, eu estou utilizando esta planilha. E são várias unidades de Campinas, Santander, Curitiba, Salvador e São Paulo. E aqui são todos os meses do faturamento mensal de cada unidade e aqui o total de cada um deles. Tá bom? Só que muitas vezes, no exemplo, muita gente coloca uma meta fixa. Porque cada unidade, na prática, cada uma tem uma meta diferente. Eu não posso determinar uma meta para São Paulo e Salvador iguais. Porque são cidades diferentes, são situações diferentes. Tá ok? Então, por isso que eu coloquei aqui em cima, dois indicadores. Tá? Vamos dizer assim. O mínimo para cada unidade e a meta para cada uma delas. A meta mensal, é claro. Tá bom? E até fiz a soma aqui, ó. A soma de cada mês. Que seria o total de todas as unidades. Ou seja, quanto que cada unidade rendeu por mês. No mês de janeiro, fevereiro e assim por diante. Então tá. Eu vou utilizar aqui a escala de cores bicolor. Tá? A princípio, a bicolor. Então, como que a gente faz? Eu vou utilizar aqui a seleção. Tá? Vou selecionar aqui Campinas. Os valores relacionados a Campinas. De janeiro a dezembro. E vou vir aqui em formatação condicional. Escala de cor. Aqui tem algumas opções. Tá? Só que eu quero personalizar um pouco mais. Então, eu vou vir aqui em mais regras. Clicando aqui. Vai aparecer uma caixa de diálogo. Que você já deve conhecer. E aqui, ele seleciona automaticamente. De acordo com a opção que eu selecionei. De acordo com aquela categoria, né? Ele seleciona automaticamente. Formatar todas as células com base em seus respectivos valores. E aqui já vem selecionada a escala bicolor. Tenho outras opções também. Mas, eu vou deixar aqui a bicolor. Tá? Então, o padrão é definido. Ele automaticamente define. Ele se norteia em relação ao menor valor e ao maior. Tá? Ou seja, o mais baixo e o mais alto. Mas, só que eu não quero utilizar esse parâmetro. Ou esses parâmetros. Eu quero utilizar esses que eu coloquei aqui em cima. Então, eu vou utilizar aqui no valor mais baixo. O valor mínimo. Qual que é o valor mínimo para cada unidade? Ou seja, atingiu pelo menos o valor mínimo? Não atingiu a meta. Mas, atingiu o mínimo. Tá? Então, seria por exemplo, para você indicar se aquela unidade está dando prejuízo. Se está muito abaixo do esperado. Tá? Então, você consegue ter esse indicador. Aqui eu tenho que colocar o valor mais baixo. Mas, só que eu não consigo. Porque já vem selecionado automaticamente o valor mais baixo. Então, eu tenho que clicar aqui. Escolher a opção fórmula. Tá? Nessa opção fórmula, ele abre espaço para essa caixinha de valor. Para que eu escreva uma fórmula. Ou também consiga definir uma célula como referência. Então, eu quero clicar aqui. E escolher o valor mínimo. Esse é o valor mínimo. Certo? Então, tá. Esse é o valor mínimo. Então, se for o valor mínimo. Tem que aparecer de uma cor específica. E eu vou deixar esse laranja mesmo. Mas, poderia escolher uma outra cor qualquer. Tá? E o valor mais alto. Eu posso escolher também fórmula. E definir aqui como referência a meta. Tá? Então, se ele atingir a meta. Eu quero que a cor fique diferente. Eu vou escolher aqui. Verde, por exemplo. Tá bom? Então, tá. Agora, se o valor estiver acima da meta. Ele também vai deixar verde. Então, isso é interessante. Então, a meta seria a cor. A cor referente àquela meta. E se estiver acima da meta, também ele utiliza essa cor. Tá bom? Vou clicar aqui em OK. Pronto. Consegui aplicar. Tá vendo aqui? O valor da meta é 11.200. Está abaixo. 10.544. Por isso que não aparece verde. 10.291. Tá? Abaixo. 10.009. E todos aqueles que atingiram a meta. Né? Ele utiliza a cor verde conforme eu defini. Eu poderia utilizar outro formato. Tá? Eu vou editar aqui. Essa formatação condicional. Para isso eu clico em formatação condicional. Gerenciar regras. E aqui. Eu posso clicar duas vezes. Poderia escolher, por exemplo. A escala tricolor. E o que eu poderia fazer aqui? Poderia colocar um valor aqui referente ao intervalo menor do que o mínimo. Ou seja, abaixo do mínimo. Né? Se fosse menor. Em vez de ser o valor igual. Eu poderia colocar menor do que o mínimo. Tá? Se fosse menor do que isso. Apareceria vermelho. Por exemplo. E o mínimo eu poderia utilizar aqui no ponto médio. Tá? Ficaria laranja aqui, vermelho. Eu poderia fazer essas alterações também. Tá bom? Então, só como um exemplo de como que a gente pode utilizar também a escala de cor tricolor. Eu vou cancelar. Vou deixar dessa forma. E com isso eu vou aplicar nas demais unidades. Tá bom? Inclusive no total. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Para poder aplicar nos demais. Então, vamos lá. Tá? Prontinho. Então, aqui eu tenho a escala de cores referente aos seus valores. Respectivos valores. Mas, principalmente, eu estou utilizando como parâmetro. Tá? O mínimo e a meta para cada unidade. Inclusive o total. Tá bom? Então, essas informações aqui eu ainda posso utilizar. Visualizar esses dados e criar uma tabela. Um formatar como tabela, por exemplo. Clico aqui. Tá? Formatar como tabela. E posso fazer uma filtragem. Tá? Nesse caso não são tantos dados assim. Até que eu consigo visualizar com certa clareza. Mas, ainda, se eu quiser especificar e mostrar com mais detalhes. Eu posso, por exemplo, aqui na unidade Santo André. Clicando aqui na seta. Eu posso utilizar filtro de número. Menor, maior, igual. Mas, se torna interessante utilizar o filtro por cor. Tem algumas variações de cores. De acordo com o que realmente tem naquela coluna. Tá? Mas, eu posso escolher aqui, por exemplo, o verde. Tá? Foi o primeiro. Ou seja, eu quero saber em Santo André. Quais foram os meses que atingiu a meta. Tá? Ou seja, atingiu ou passou a meta. E também eu posso utilizar... Vou limpar o filtro aqui. Eu vou utilizar o filtro de cor. E vou escolher qualquer uma dessas. Tá? Então, se eu escolher aqui, ó. Eu tenho esse valor. Eu posso selecionar cada uma delas. Certo? Posso selecionar aqui cada uma das cores. Mas, nesse caso, se torna mais eficiente. Eu escolhi aqui a cor verde. Ou seja, aonde que atingiu a meta. Ou passou. Se eu escolher essa daqui, por exemplo. Você vai ter aqui, ó. Um valor de quase atingindo a meta. 9.971. Tá vendo que... Não sei se dá pra ver a coloração um pouquinho. Levemente laranja aqui, né? Então, quer dizer que não atingiu a meta. Tá? Mas, se eu quiser obter os valores que atingiu a meta. Eu escolho a primeira cor. Tá? Nesse esquema que eu fiz. Tá ok? É a mesma coisa no total. Eu posso vir aqui. E selecionar a primeira cor. Que é o verde. E aí, eu consigo descobrir quais foram os melhores meses na soma de todas as unidades. Tá bem? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Toque no sininho. Nós temos bastante novidades aqui no canal. Tá certo? Se você quiser aprender Excel de verdade. Nós temos um curso completo e atualizado aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E aí, eu vou ficando.